Vamos instalar Continuar Pode botar nível 43 800 cavalos Estrema elétrica Estrema elétrica O carro ficou mais encorcado Vai ficar melhor ainda Cabeçote não tem Não tem tape não Ele está bonito Ele está bonito Ele está bonito Agora é que eu não dirijo Agora é que eu não dirijo Não tem corrida Não tem corrida mais corrida de arrancar O que é que muda? O que é que muda? O que é que muda? Aqui Este pensão E aí Vou botar aquele grandão Fora isso não tem mais nada Tá, vamos ir pro nosso evento fora da lei É um perfil, por favor que tudo ficou fora da lei Fazer isso aqui bem rápido, o carro tá mais invocado E aí 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 Esse carro aqui é um substituído, cara E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tá bom, hein? Beleza, terminamos aí Vamos com o Mano Mano, 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 Mano Cadê? Corrida do Mano Tyron 83 E o Tougue já foi completado Trend Drift O caso de Uber Tá bom Ó, tem vários jogos que eu já joguei ali, ó E aí, sai, o verso dos eventos de grifos estão animados por o nome Ah, tem que ficar com o chato do chato do chato Ah, tem que ficar com o chato E aí Ah 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 Estou correndo enquanto morreu Mas ele com o meu corpo e o diabão matou Vai comer tanto o garotinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E olha lá. Essa merda é? Levou meu carro? Tá, eu já sabia Tá, vamo ver 76%